Olá no espaço aberto de hoje nós conversamos em multiplataforma com você subservidores municipais da prefeitura de Bauru e você que nos ouve na região certamente esse conteúdo que nós vamos conversar aqui no espaço aberto pela rádio pela TV Câmara e também pelos nossos canais nas redes sociais com o secretário municipal de administração de Bauru Davi Françoso certamente vai ser utilizado como informação nas prefeituras aqui da região porque é uma questão legal que envolve uma série de servidores licença prêmio nós temos um estoque apresentado pelo governo e um planejamento Davi que vocês fizeram agora uma definição né diferente do que estava posto o estoque de quarenta e dois milhões setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos de indenização de aposentadoria para os servidores obviamente esse valor salta aos olhos só pelo seu porte para saber como nós chegamos nesse valor aqui em Bauru. Bom dia Nelson, bom dia a todos. Bom, a licença prêmio ela é prevista em lei, né? Ela ela tem aí um guarda-chuva de lei federal e ela acaba sendo um benefício a todos os servidores públicos, né? Das três esferas. Bauru enfrenta dificuldade com esse passivo de licença prêmio há vários anos, há talvez mais de uma década. Administrações anteriores tentaram ir comprando, né? Esse passivo porque a prefeitura encontra problemas também nas contratações, ficamos quase um ano sob a lei de responsabilidade fiscal impedindo a contratação e nós temos carreiras que são estratégicas onde os servidores adquirem o direito à licença prêmio. Professores, médicos, né? Assistenciais e assim por diante. Então a prefeitura ela acaba tendo um problema que esse passivo ele é indenizatório, uma verba indenizatória, licença prêmio ela é uma verba indenizatória, ela não entra no índice de lei de responsabilidade fiscal, isso já está pacificado no Supremo, no Tribunal de Justiça, porém é um passivo que vai crescendo ao longo dos anos. O ano passado nós tivemos uma demanda via sindicato, via mesa de negociação permanente, a mesa de negociação permanente foi criada em dois mil e dezessete e e essa e essa solicitação de retomada do pagamento, né? A prefeitura na verdade ela está comprando esse período de licença prêmio dos servidores porque ela também não consegue fazer com que os servidores gozem esse período todo e é bem significativo porque a cada cinco anos que o servidor está no seu cargo efetivo e cumprindo todos os pré-requisitos da lei, ele acaba ganhando três meses de licença prêmio e esse estoque hoje, como você mencionou, ultrapassa os 42 milhões de reais. Secretaria de Finanças e Administração, de forma conjunta, começaram a pensar em como retomar o pagamento desse benefício a partir de 2019. fizemos vários estudos, vários levantamentos, criamos várias hipóteses, vários cenários de pagamento e chegamos a esse formato que foi transformado em decreto publicado recentemente. Então nós estamos a partir de 2019, depois de mais de dez anos de tentativas, né? Através de vários decretos de pagamento dessa licença prêmio, esperamos que 2019 a gente chegue até dezembro com todo o planejamento realizado. Que peso tem dentro dessa formação dos 42 milhões e setecentos e quarenta e dois mil reais, o fato de a pressão da lei de responsabilidade fiscal com as receitas e despesas da prefeitura nos últimos anos não ter possibilitado a reposição no mesmo volume que o serviço eventualmente algumas áreas precisa? Olha, é complexo, né? A prefeitura hoje está com 5 mil e 800 servidores, 2.600 servidores na área de educação, 1.600 servidores na área da saúde e as aposentadorias com todas essas questões de previdência, de alteração da lei da previdência, do regime próprio que vai acontecer a partir de 2019, motivou muitos servidores a se aposentarem e mesmo nós podendo agora contratar e estamos contratando mais na reposição de aposentadoria e exonerações, você ainda não tem um quadro, vamos dizer assim, um quadro que seja ideal para a cidade de Bauru. A cidade cresceu muito e nós temos demandas gigantes a serem atendidas e você tem a questão da licença-prêmio. 2019 agora a gente vai fazer um aporte de 13 milhões e meio, né? Então nós vamos estar tirando desses 42 milhões, vamos estar abatendo esse passivo. É muito importante que esse passivo diminua também porque quanto mais pessoas estão aposentando, a prefeitura tem que no ato da aposentadoria desembolsar todas as licenças-prêmios que os servidores adquiriram ao longo dos anos e isso reflete num valor que é um valor não previsto e que acaba sendo desembolsado pelos cofres municipais. Esse suporte de 13 milhões e meio para o pagamento em 2019 que está sendo programado, já está no orçamento? Já está planejado, a Secretaria de Finanças fez todos esse, vamos dizer assim, essa estratégia que nós desenvolvemos e foi até um critério novo, né? Que foi criado. Os decretos anteriores falavam em data de aniversário, né? E nós, usando até o próprio critério da Secretaria de Finanças, que tem que ter uma ordem cronológica de pagamento, chegamos a um formato de, do servidor mais antigo ao servidor mais novo, através da lógica que o servidor mais antigo adquiriu, né? Vamos dizer assim, a licença-prêmio primeiro. Então, é um formato inédito, né? É, que pode ser depois avaliado até por outros municípios e se você vê a grade que foi colocada no Diário Oficial, os aportes, exceto janeiro, que vai ser pago a educação, que ultrapassa os quatro milhões, a partir de fevereiro, os aportes não ultrapassam a um milhão mês. Então, isso já está suportado pelo orçamento de 2019. O servidor de Bauru, mais antigo que está nos assistindo, tem prioridade em relação ao critério adotado no decreto. Sim, exatamente. Nós vamos começar, nós conseguimos diluir dentro de onze meses, através da data da admissão, um quantitativo que fosse suportável financeiramente e no orçamento. Porque se você fizesse por data de aniversário, como já ocorreu no passado, você não teria essa, vamos dizer assim, esse rateio ao longo dos onze meses. O fato que dessa maneira, pelo número de matrícula, que na verdade é a data de admissão, né, dos mais antigos até os mais novos, você conseguiu diluir o custo disso. A regra aqui, só para as pessoas lembrarem, ou a que foi adotada, é uma licença-prêmio, significa 90 dias, três meses para ele poder gozar o servidor, após cinco anos de exercício, ele pode vender uma? É, na verdade, ele pode vender até mais. É que o município não tem condição hoje de comprar todo esse passivo. É possível a lei hoje vender três, se houverem, se houver condição? Sim, se tivesse uma situação financeira favorável para aquele servidor que, vamos dizer assim, que é estratégico, né, apesar que tem a questão da isonomia, né, então se você vai comprar 60 dias ou 90 dias, tem que ser para todo mundo, né? Entendi, teria que ser essa regra para todos. Exatamente. Aqui se estabelecer um planejamento de pelo menos um mês, a partir do mais antigo na administração. Sim, até a matrícula mais recente. Uma coisa importante, Nelson, para pontuar também, é que nós temos um desafio, né, inclusive eu conversei muito com o Everson sobre isso, nós não podemos correr o risco, por isso que foi uma coisa muito planejada, de fazer como nos decretos anteriores de anos que passaram, né, onde se editava um decreto, se pagava dois ou três meses, vamos dizer assim, aos servidores e depois, como não tinha condição financeira de prosseguir, se abortava o processo e você não tinha, aí você deixava uma quantidade de servidores servidores sem receber. 3.495 servidores atendidos no decreto, esse aqui é para esses exercícios todos, do 42 milhões? Exato, exato. Na verdade, nós temos hoje 3.500 servidores, que eles têm direito à licença-prêmio, porém a lei, ela nos obriga a que o servidor solicite, eu não posso pagar sem que ele queira receber. Porque pode ter servidor que está perto de se aposentar de repente, que na verdade é uma poupança, vamos dizer assim, que ele tem. Então, ele quer, de repente, ele quer receber no final. Então, nós estamos agora, até hoje, né, hoje está vencendo o prazo para a Secretaria da Educação efetivar as solicitações dos servidores da educação. Depois nós vamos ter o mês de janeiro inteiro para as demais secretarias, através dos seus minidaps, solicitarem individualmente o pagamento de 30 dias dos servidores que têm direito à licença-prêmio. Essa questão da aposentadoria é interessante porque na circunstância anterior, a gente também é servidor público estatutário aqui na TV e na Rádio Câmara, né, nós tínhamos uma espécie de uma pressão para que se tirasse o licença-prêmio das cinco, os mais antigos, tudo bem, a partir de uma determinada data das licenças novas a cada cinco anos, que você, pelo decreto, fosse, não é forçado a expressão, mas fosse estimulado a retirar e isso evita ou tira a chance do servidor fazer essa poupança ao final, né? É, é raro os casos em que o servidor chega no final e vai gozar aí seis meses, nove meses de licença-prêmio e nós não temos nenhuma lei que obrigue o servidor a eliminar esse passivo de licença-prêmio. Então ele tem direito a esse, a esse, a essa licença-prêmio e se chegar no final, né, da sua carreira, ele tiver para se aposentar, a prefeitura tem que indenizá-lo com relação a esses dias todos. Quanto tempo a projeção dos dados atuais para os quarenta e dois milhões e setecentos sair do estoque? Olha, você diz a... Para que esse saldo atual seja eliminado no tempo, ele vai se renovando à medida dos novos aniversários. Sim, é óbvio que vai chegar em dois mil e dezenove, novos servidores vão estar adquirindo o direito à licença-prêmio. Eu sei. Só no final de dois mil e dezenove é que a gente vai poder fazer um levantamento e e passar um valor, vamos dizer assim, atualizado de quanto ficou o nosso passivo. E a ideia dessa, nessa administração é fazer com que isso se repita em dois mil e vinte. Renovar o planejamento. Isso, se dois mil e vinte a gente consegue renovar o planejamento e também comprar em dois mil e vinte mais trinta dias desse passivo. E é um valor significativo, a gente conversa internamente, a licença-prêmio, do jeito que que a lei determina, ela é mais do que um décimo terceiro, né? Porque ela é o salário bruto da pessoa sem desconto algum, né? É um pagamento totalmente indenizatório mesmo. Então, é mais financeiramente do que em valores do que um décimo terceiro. Muito bom. Já que você comentou a questão das aposentadorias, não tem nenhum brasileiro que não espera mudanças na Previdência no ano que vem e isso deve pressionar ainda um pouco mais os chamados iminentes. Tem um volume significativo de servidores na Prefeitura que já reúnem condições ou estão próximos de reunir condições de se aposentar. Sim, nós temos esse cenário construído, né? A Secretaria da Administração trabalha com essa informação e e informa sempre a Fomprev daqueles servidores que estão já com todos os direitos adquiridos, apesar que solicitar a aposentadoria é um ato discricionário do servidor, a não ser em setenta e cinco anos onde ele é realmente obrigado a deixar o serviço público, mas com essas mudanças todas, muito dessas informações que são passadas, elas acabam se efetivando, apesar que temos também uma quantidade de servidores com abono de permanência, né? O abono de permanência também é uma despesa para o município, na medida que o servidor adquire todas as condições de se aposentar e ele fica no serviço público e a partir desse momento o valor que ele contribuiria para a Previdência retorna em valor financeiro para ele. Isso para nós é um problema, para o servidor é uma maravilha, né? Mas para nós que temos que administrar com pouco recurso e todo mês eu assino aproximadamente de dez a quinze autorizações de pagamento de abono de permanência. Então o servidor continua trabalhando, laborando, porém não há mais o desconto previdenciário, então ele acaba ficando com ele o percentual que repassaria a Fomprev e quem faz esse repasse acaba sendo a Prefeitura. Então isso também é um valor significativo. Existe uma emenda no Congresso, mas já está há muito tempo, visando acabar com o abono de permanência, porque ele foi criado num momento, numa realidade diferente, só que ele se perpetuou ao longo do tempo e é um custo também que sangra muito os cofres da Prefeitura. A questão ele entra, lógico, nessa questão da... Só por, né? Dado o quantitativo, nós temos hoje aproximadamente cento e cinquenta servidores com abono de permanência, recebendo abono de permanência, ou seja, eles têm todas as condições da aposentadoria, mas optaram em continuar trabalhando. Isso gera despesa em relação a reposição, a capacidade da Prefeitura de repormão de obra. Sim, exatamente. Para aproveitar a sua presença aqui, Davi, para a gente lembrar, atualizar, no nosso último encontro a gente comentou sobre a contratação de uma consultoria especializada para a revisão ou estudo dos planos de cargos, carreiras e salários e PCSS das áreas diferentes da administração, educação e saúde, as que tem específica. Perfeito. Foi uma decisão de contratação de uma empresa especializada, né? Nessa questão atuarial, de análise de planos de cargos, carreiras e salário e a empresa nos entregou um relatório nessa semana e existe um grupo de pessoas trabalhando em cima desse relatório, analisando principalmente para ver se esse relatório compõe tudo aquilo que o objeto descrito apresentou. Na semana que vem eu não vou estar em Bauru e após o Natal nós vamos estar fazendo uma reunião e dando uma, vamos dizer assim, fechando esse relatório se ele nos atendeu ou não e tomando as deliberações necessárias. Ok, já fica o Davi convidado aqui no ar em função do serviço público, enfim, da nossa missão também, se assim que tiver essa radiografia que vão trazer várias informações sobre o que aplicou, que funcionou, que não funcionou, que merece ajustes eventualmente para a gente poder repassar aqui pela rádio e pela TV. Perfeito, Nelson, agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado ao secretário municipal de administração aqui da prefeitura de Bauru, Davi Françoso, que conversou conosco sobre o planejamento da política de pagamento de licença-prêmio aqui no governo municipal. Até o nosso próximo encontro, você encontra esse programa para assistir na íntegra, também nas páginas e na rede social, lógico, da TV e da Rádio Câmara para você assistir a hora que você quiser. No YouTube, por exemplo, é só clicar em vídeos, tem uma playlist lá do Espaço Aberto, entra nesse espaço que tem todos os programas do Espaço Aberto para você assistir. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri